Acabou, porra! Tu, pessoa nefasta Que se afasta teu mal O teu astral que se arrasta Tão baixo no chão Tu, pessoa nefasta Tens a aura da besta Essa alma de cesta Essa cara de cão Essa Chama pelo teu guia Ganha fé, sai a pé Vai até a Bahia Cai aos pés do Senhor do Bonfim Dobra Teus joelhos cem vezes Faz as pazes com os teus Descarrega contigo Uma figa de puro marfim Pede Que te façam propícia Que retine a cobiça A preguiça, a malícia A polícia de cima de ti Basta Ver-te em teu mundo interno Pra sacar teu inferno Teu inferno é aqui Pessoa Nefasta Pessoa Nefasta Gasto um dia da vida Tratando a ferida do teu coração Tu, pessoa nefasta Tu, pessoa nefasta Faz o espírito peso Correr, perder peso Correr, perder peso Corrar, ficar são Solta Solta Com a alma no espaço Vagarás, vagarás Te tornarás bagaço Pedaço de tábua no mar Dia Após dia Trabalhando Acabarás Acabarás perdendo A ansiedade A saudade A vontade De ser e de estar Livre Nas tentadas do mundo Já não terás no fundo Desejo profundo Por nada que não seja bom Não mais Que um pedaço de tábua Apoiar sobre as águas Sem destino nenhum Pessoa Nefasta Pessoa Nefasta Pessoa nefasta Pessoa E ponto final